Então, centralidade por proximidade, ou centralidades baseadas em caminhos, ou centralidades geométricas, algumas vezes na literatura. A ideia, a descrição em poucas palavras é a seguinte, são vértices de menores distâncias, os demais são os mais importantes. Pode ser feita naturalmente em grafo ou de grafo, então imagine que a gente pode ter o grafo e o de grafo podem ter, ou não, uma função custo associada. Vamos assumir que sempre tem uma função custo e se ela for irrelevante, a gente coloca 1 nas arestas e 0, onde obviamente não existe aresta. Então, a função de custo pode ser unitária, significa que não tivesse função custo, todos os arestas. A gente tivesse interessado apenas em comprimento de caminho, não em custo. Então, lembra que a gente definiu a distância entre dois vértices, ou custo, né? Basicamente, aqui eu estou chamando de distância, mas a gente está usando o custo, para ver que os dois conceitos são iguais. Aqui podia ser, ops, podia estar como custo também. Está tudo, tudo ruim aqui. Aqui podia ser custo, distância, custo, talvez eu mude isso para custo depois. Então, mas o interessante, se define aqui como a distância, é a soma para todo o caminho P entre U e V, para todo o V caminho, como se fosse a soma dos custos das arestas. Se for unitária, é isso aqui da distância normal, tá? Então, o que é a distância média para um vértice U qualquer em V? Que a gente denota aqui por, sei lá, L chapéu de U. L de length. E o chapéu, muitas vezes, os autores nessa área usam para média. Então, seria o que? A gente soma para todos os vértices de V, a distância de U para V, e divide pelo número de vértices. Aqui, obviamente, o próprio V tem distância zero dele mesmo, então isso aqui vai... Não influencia muito, a gente podia dividir por 1 sobre V menos 1, aqui se quisesse também, tá? A diferença seria uma constante. De ordem constante. Então, não tem muita diferença. Então, essa é a distância média para um dado vértice. Ou seja, para um dado vértice, a gente calcula a distância para todos os demais vértices do grafo e tira a média. Normal, né? Centralidade por proximidade seria o quê? Bom, vamos pensar um pouco na hora de definir isso. Olha bem para a distância média. Então, uma distância média pequena significa o quê? Significa que esse vértice U estaria próximo dos demais, né? Ou seja, ele distaria caminhos pequenos. Então, se a distância média for grande, tá? Isso implica que, olha, aqui os caminhos ele dista bastante de alguns vértices. Claro que a gente está falando de média aqui, né? Então, lembra que média não necessariamente implica muita coisa. Em muitas circunstâncias. Lembra que 5 mais 5 dá média 5. 4 mais 6 dá média 5. E 0 mais 10 também dá média 5. Todas as médias aritméticas, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Então, isso aqui tem que ser engolido com grão de sal, né? Como dizem por aí. Mas é uma medida simples usada na literatura de primeira ordem. Se a gente quisesse um pouco mais de informação, a gente podia usar a variância depois. Mas a gente não vai chegar a fazer isso aqui. Então, bom, distância média é isso. E se a distância média for pequena, é porque, olha, o vértice está na média próximo dos demais. Se a distância média for grande, é porque ele está distante dos demais. Então, a gente define a centralidade por proximidade do vértice exatamente como o recíproco disso. Ou seja, se o vértice tem distância média pequena, a centralidade por proximidade dele tende a ser pequena. Então, a centralidade por proximidade d de U é 1 sobre a distância média de U até os demais vértices do grafo. Aqui só expandindo a fórmula de cima. E, obviamente, eu tenho uma deficiência clara. Se o D for desconexo, a distância de um vértice em um componente aos vértices dos demais componentes vai ser infinito, como a gente definiu. Então, obviamente, essa soma vai dar infinito. O L, chapéu, vai dar infinito. 1 sobre o infinito é 0. Então, basta o grafo ser desconexo e essa medida não funciona. Então, a centralidade por proximidade só vale para grafos conexos. Mas tem o seu sentido. É como se basicamente, assim, você pensa nisso. Num mapa, você quer o ponto central do mapa, um ponto importante, aquele que não dista muito dos demais. Ele está meio central, quase como o baricentro, uma versão discreta de baricentro, digamos assim. Centro de massa numa rede. É isso que a centralidade por proximidade está fazendo. Está levando em consideração custos ou não. Então, se um vértice estiver na periferia da rede, digamos assim, distante do centro, basicamente o que a gente espera é que a distância média dele seja alta, então a centralidade por proximidade seja pequena. Então, é bem intuitiva essa medida. E ela não é perfeita como nenhuma outra é, como a gente já falou. Ela tem as suas falhas, mas ela também provê informações úteis em alguns casos, certo? Então, vamos lidar um pouco com essa deficiência, tá? A deficiência, o problema é que se o g for desconexo, a distância por proximidade para o vértice dá zero, tá? Para todo o vértice do gráfico, porque vai ter sempre um vértice desconexo dos demais. Em outro componente. Então, a gente pode consertar isso, tá? Com o que se chama de centralidade harmônica, tá? Que a gente diz que os vértices de maior média harmônica são os mais importantes. Então, o que a média harmônica é? A média harmônica é um outro tipo de média, tá? Que é, em geral, ela é o recíproco da média dos recíprocos. Essa é a definição formal da média harmônica. Ou o inverso, aqui no caso que eu falei, é da média dos inversos dos valores objetivos. E ela proveu uma média correta em situações que envolvem razões ou grandezas. Então, por exemplo, quilômetros por hora, metros por segundo, qualquer outra grandeza física que a gente usa. Então, no caso de redes, já pensando que a média harmônica, a gente define a centralidade harmônica de um vértice U, tá? Pra ver, como 1 sobre V menos 1. Aqui a gente tira o vértice U da história, porque a distância de U é zero. Tá? Da soma de 1 sobre a distância de U sobre V. Tá bom? A gente já não tá pegando o recíproco ainda de H, porque isso daria o comprimento harmônico, né? Não o comprimento médio. O comprimento harmônico de caminhos. A gente já tá pegando a centralidade harmônica. Então, o primeiro inverso já tá incluído aqui na fórmula. Então, a centralidade harmônica é isso. Calcula a distância do vértice U pra todos os demais. 1 sobre, soma 1 sobre essa distância pra todos os vértices menos U. Porque se tivesse 1 sobre 0 aqui, isso aqui daria uma indeterminação, né? A gente podia levar pra infinitos, dependendo com mais hipótese. Mas é uma indeterminação. E divide por o número de vértices menos 1. Tá? Esse valor da soma. E isso dá o que a gente chama de centralidade harmônica no vértice. Tá? Antes da gente observar o exemplo, observa aqui, se a gente tá interessado na distância média de um vértice só, ou na centralidade por proximidade de um vértice só, ou na centralidade harmônica de um vértice só, a gente tá falando da execução do algoritmo de Dexter aqui, né? Lembra o algoritmo de Dexter pra caminho mínimo que a gente viu? Se a função de custo for unitária, busca em largura. Basta você rodar a busca em largura a partir do vértice U. Você calcula a distância dele pra todos os demais. E você calcula a centralidade por proximidade ou a centralidade harmônica. Então, se você tiver uma função de custo não negativa, os custos não são unitários, então o algoritmo de Dexter resolve isso. Se a gente quiser calcular realmente a centralidade harmônica do grafo, ou seja, os vértices de maior centralidade harmônica, os vértices de maior centralidade por proximidade, aí tem que fazer caminhos mínimos entre todos os pares, né? Então, aí, basicamente, o algoritmo de Freud-Warshall é o algoritmo que a gente usa pra fazer as contas das distâncias e depois é só fazer, avaliar as somas e fazer as divisões, tá? Ele é bem simples, né? Então, a gente conhece algoritmos pra fazer isso já. Foi pra isso que a gente viu aqueles algoritmos de caminho mínimo. Entre outras coisas, foi pra isso que a gente viu aqueles algoritmos de caminhos mínimos, tá? Pra conseguir calcular centralidades harmônicas. Vamos olhar no exemplo, nosso exemplo sintético, tá? Centralidade por proximidade e centralidade harmônica. E calculando a centralidade por proximidade no nosso exemplo sintético, tá? A gente obtém que o vértice de maior centralidade é o F, tá? Que tem uma centralidade de 0.6. Mas também é igual ao G, que também tem uma centralidade de 0.6. Se você fizer as contas, você vai ver que os dois têm a mesma... O grafo é bem simétrico, né? Então, não é de se espantar que a centralidade por proximidade nos dois seja parecida. Tá, mas o grafo é simétrico, porém tem uma diferença fundamental entre o lado esquerdo e o lado direito, né? O lado esquerdo é esparso, o lado direito é denso. Então, a gente gostaria de... Será que tem uma forma de separar essa informação ainda dentro da simetria, tá? Levar a simetria em consideração e ainda levar em consideração a história da densidade e da esparcidade? E a média harmônica faz isso, tá? Na hora que a gente calcula a média harmônica por dos versos, tá? O vértice F tem uma média harmônica ligeiramente menor que o vértice G, tá? Então, o vértice G realmente, olha, ele é um pouco mais central, tá? Ele tá, de fato, um pouco mais próximo dos demais vértices. O grafo por quê? Porque ele pertence a um componente que é denso, tá? E o F pertence a um componente esparso. Então, o F tá um pouco mais distante do componente dentro, denso. O G tá um pouco mais distante do componente esparso, mas, olha, a densidade aqui pesa um pouco mais na hora que a gente faz a média harmônica. Já a média por proximidade, a centralidade por proximidade é uma coisa um pouco mais simples, tá? Então, se a gente quer um pouco mais de precisão, a centralidade harmônica é um jeito interessante de ir, tá? Se você quer saber exato, mas se você quiser saber por simetria simples, tá? Às vezes não é que você queira um pouco mais de informação, você quer saber por simetria apenas. Então, a centralidade por proximidade também te ajuda. Em geral, a gente calcula as duas, né? Porque, bom, lembra, os algoritmos são muito próximos, né? A gente roda a Floyd-Warsha no grafo, calcula todas as distâncias e aí, bom, calcula a soma. No caso aqui da centralidade por proximidade, divide o número de vértices e inverte isso ou calcula um sobre distâncias e depois divide, tá? Os algoritmos são muito parecidos. Então, o que custa aqui realmente é calcular as distâncias, tá? Que é a parte cúbica. O resto depois a gente calcula as duas e aí tira as informações que a gente quer, tá? Olhando a centralidade harmônica, não foi feito aqui a centralidade por proximidade para o clube de karatê, tá? A gente fez a centralidade harmônica e observa que ela tem um efeito meio que parecido com o PageRank, tá? Não são os mesmos valores, mas ela dá um efeito bem parecido, tá? Ela mais ou menos, ela amortiza a importância. A gente ainda vê que os vértices 1 e 34 ainda são os mais importantes, tá? A coisa foi... a importância foi amortizada em alguns mais versos. A gente vê que tem alguns vértices como os 6 aqui, que são centrais na comunidade, desde, digamos assim, se a gente pensar que isso é uma... imaginar que isso é uma subhumanidade. Lembra aqui que o vértice 6, para PageRank, ele tinha um valor de centralidade um pouco maior, tá? Então, a centralidade harmônica, ela é mais... Como assim? Ela é mais branda na distribuição da importância, tá? Ela não chega a ser tão incisiva quanto o PageRank, mas a gente vê uma boa proximidade entre as duas, tá? Então, a centralidade harmônica é talvez um pouco mais barata, de algum lado, do que a centralidade de PageRank, prova da toa. Então, um pouco mais. Um muito mais, então... Mas elas meio que fornecem informações parecidas, muitas vezes. Mas não necessariamente, tá? Tem exemplos que elas divergem bastante. A gente pode construir exemplos artificiais para isso. Mas é... Bom... De novo, não tem muito o que falar aqui. A gente tem o exemplo. Calcula as centralidades e vê o que elas dizem, tá? Uma coisa... Aí é uma interpretação que já começa a ser subjetiva. Um outro tipo de centralidade baseada em caminhos, né? Centralidade geométrica. A gente chama por centralidade de intermediação, tá? O nome em inglês disso é Between Us. Que é um nome muito bom. E que em português não tem uma palavra... Uma tradução tão simples disso em uma palavra só. Então, é por intermediação. Eu acho que é a forma mais correta. Em poucas palavras, vértices que pertencem a um número maior de caminhos mínimos, entre outros vértices, eles são mais importantes. Tá? Se o conceito de centralidade até agora, a gente estava medindo de um vértice com relação ao número de vizinhos deles, um vértice com relação ao coeficiente, a entrada que ele tinha no alto vetor, porque isso estava armatizando... Estava fazendo uma média ponderada entre o grau e os caminhos. E depois a centralidade por proximidade ou harmônica, que era distâncias de caminhos mínimos. Tá? Mas sempre o vértice estava envolvido como origem. Agora não. Agora, basicamente, Between Us são o número de caminhos mínimos que passam por aquele vértice. Tá? Então, são caminhos mínimos que têm origem e destino em outros vértices. Mas aquele vértice, ele é um vértice de intermediação. Ou seja, os caminhos passam por ele. Tá? É uma medida bem diferente. Tá? E extremamente interessante, né? Porque se a gente vê exatamente, é como se a gente... Um vértice que tem um alto grau de centralidade por intermediação significa que muitos caminhos mínimos entre pares de vértices do grafo passam por ele. Então, significa que ele pertence a uma espécie de gargalo, né? É como se ele fosse... No pior caso, ele é um vértice de... Ele é um ponto de articulação. Tá? Um vértice que, se a gente remover, desconecta a rede. Tá? Mas não precisa ser esse o pior caso. De repente, ele... Ele é uma margem estreita, tá? De um corte pequeno. Se a gente remover as arestas daquele corte, também desconecta o grafo. Então, muitos caminhos mínimos passam por ali. Então, de certa forma, ele é um gargalo. O gargalo não precisa ser um vértice só, mas ele tem uma posição central. É como se ele estivesse agindo como parte de um separador do grafo. Em que, se a gente remover esse separador, a gente desconecta o grafo. Então, ele tem uma importância de mediação alta. Ou uma importância de roteamento. Transmissão de mensagens passam por eles. Por ele, tá? Precisa ser único. Então, é bem isso que eu escrevi aqui, né? Numa rede de telecomunicações. Um vértice com maior centralidade, por intermediação, ele tem, de certa forma, um maior controle sobre a rede. Porque a informação trafega por esse vértice. É como se aquele vértice cair, por exemplo, se aquele nó da rede cair, a gente vai desconectar um grande pedaço da rede e não vai conseguir se comunicar com outro pedaço. E por aí vai. Tem um exemplo bem interessante. Foi publicado nesse artigo, tá? De Pegg and Ansel, em 93. Robust Action and the Rise of the Medici, tá? A Medici era uma família italiana em Florença, tá? No século XV. E eles tiveram um domínio político e econômico muito grande. E a parte interessante é que umas décadas antes deles chegarem nesse domínio, eles não eram ninguém, tá? Eles eram uma família sem... Não eram ninguém. Como que sai meio feio falar isso, né? Eles eram uma família sem... Não tinham influência política, não tinham muito poder econômico. Então eles eram uma família comum às margens. E, de repente, eles foram ganhando poder político e econômico e fizeram um estudo e basicamente isso foi por posicionamento, tá? Os membros da família Medici foram casando com outros membros de outras famílias importantes e tendo descendentes e casando com outras membros de famílias importantes. Então, basicamente, a família Medici ficou com um alto grau de intermediação, tá? Nas famílias da época, os Medici tinham um grau de intermediação 0,522 e as demais famílias e as demais famílias não tinham um grau maior do que 0,255. Então, a tese é que realmente os Medici ficaram importantes politicamente e econômicamente porque eles tinham um grau de intermediação alto, tá? E eles se colocaram como elementos centrais naquela rede, tá? Porque eles tinham membros espalhados por casamento e nascimento em todas as demais famílias. Então, eles meio que centralizavam a informação, tá? Eles sabiam de tudo o que estava acontecendo nas demais famílias e toda a informação passava por eles. Então, eles podiam agir tendo mais informação. eles podiam agir de forma mais preciso, acertada, sei lá. É um estudo interessante, tá? A conclusão é uma tese disso e se é verdade ou não, eu não sei. Isso é uma questão humana, mas usando teoria de redes para fazer a afirmação. O que, aliás, é bem comum nessa área, né? Você constrói, você colhe os dados, você constrói a rede, você tem lá os algoritmos e as medidas que são objetivas, você calcula, e aí você tira a interpretação, e a interpretação, em geral, é... Você não... Aqui você prova. É, você mostra indícios, né? Na parte social subjetiva da história. Mas é... Teoria de redes tem bastante uso nisso. Bom, como é que a gente define centralidade por intermediação? Eu já falei, mas vamos definir formalmente. Então, para dados os vértices UV, definir sigma de UV como o número de caminhos mínimos entre U e V, tá? Pega, ou seja, pega todos os caminhos, o conjunto de todos os caminhos entre U e V, tal que o comprimento, o custo deles é mínimo, e conta o número deles. Esse é o número de caminhos mínimos para V. E agora define uma medida parecida com o sigma de W, né? Ou de V, que é o número de caminhos mínimos entre U e V que passam por W, tá? Eles passam por W. Então, a gente pode definir o betweenness, que é o centralidade por informação desse vértice W, tá? Como sendo exatamente o quê? Como sendo a soma para todos os pares de vértices, o grafo, entre o sigma de W e UV sobre o sigma de UV. Ou seja, você tira a razão para todo o par de vértices entre o número de vértices, o número de caminhos mínimos entre U e V que passam por W, dividido pelo número de caminhos mínimos entre U e V, tá? E aí depois você soma tudo isso. E se quiser ter uma versão normalizada para isso, que a gente chama de B maior, que a gente só divide pelo número de vértices ao quadrado e vai estar entre 0 e 1. E a gente supõe aqui, na hora de fazer essas contas, que 0 sobre 0 é igual a 0, tá? Para não dar indeterminação aqui nesse caso. Então, essa é a forma simples de calcular between us. E, bom, o algoritmo de Flood-Warshal, de novo, é o adequado para calcular isso, né? Não é difícil perceber que a gente vai lá, calcula a distância entre todos os pares de vértices, a gente consegue com isso, inclusive, saber os caminhos mínimos que passam por W, tira tudo da matriz do Flood-Warshal e a gente calcula o between us para todos os vértices e depois cata o between us no grafo total. Então, o exercício interessante no nosso exemplo sintético, por exemplo, fazendo as contas, a gente vai ver que o vértice de maior between us é o vértice F aqui, que está pintado aqui de vermelho. O F ocorre em 72 caminhos mínimos, entre vértices do ciclo, aqui, e os vértices do clique. Você pode ir lá fazer as contas, esse é o exercício interessante, faz as contas, você vai ver que você tem 72 caminhos mínimos lá, e o F ocorre em 6 caminhos mínimos, entre F e os demais vértices do ciclo. Exatamente. E assim, só a título de curiosidade, o C tem 2 caminhos mínimos para qualquer vértice do clique, e ambos passam por F. Então, um que vem por cima e outro que vem por baixo. Aquela história de simetria que eu falei. Então, percebendo isso, você consegue fazer as contas das palavras de cima. Logo, a gente consegue calcular que o between us do F é 78. O between us normalizado é aproximadamente 0.542. Ou seja, o F aqui é um vértice que tem um between us alto. o número de caminhos mínimos que passam por ele é alto. Mais alto que o G, inclusive, porque o G está aqui dentro de um clique, e o F está um pouco fora. O between us do G também não é pequeno, mas é um pouco menor que o F. Vale a pena calcular se você quiser. Então, o F aqui é o vértice que basicamente essa rede ia sofrer mais. e ia mesmo, no seguinte sentido. Se a gente remover o F, toda a parte do ciclo não consegue falar mais com o clique. O mesmo é verdade para o G. Mas o que acontece com o removendo o F aqui, todo o vértice aqui do ciclo pode falar com todo o vértice, outro vértice do ciclo, através de dois caminhos. Ele pode percorrer a esquerda em sentido horário ou anti-horário. Aqui no clique, se a gente remover o vértice G, os vértices do clique eles não perdem muita comunicação entre os demais, porque eles podem comunicar diretamente. Então, o número de caminhos não diminui tanto lá quanto diminui com o F. E é isso que o centralidade por metromediação está pegando nesse caso. Por isso que o F tem mais, um coeficiente between us maior que o G. A gente tem aqui a versão do clube de Karatê com between us e aí o resultado fica interessante. A gente vê realmente que, olha, os elementos 1 e G4 eles tinham maior between us. 1 tem inclusive mais que o G4. E a centralidade dos vértices cai muito, porque os vértices que são periféricos não tem between us quase nenhum. ou seja, eles pertencem à rede, mas eles são relativamente irrelevantes nesse caso, tá? Então, 1 e 34 são os líderes, aí depois a gente tem lá 3, 32 e 33 na segunda camada, depois 2, 14, 9, 31, talvez já menos. Então, e os demais são todos periféricos. Então, a gente também consegue com between us medir que, olha, se um vértice 26 aqui, por exemplo, fosse eliminado, um vértice 4 não teria grande perda, tá? Nem desconectaria a rede nesse caso. Tá? Mas vértices como 1 e 34, esses são mais importantes. Eles não chegam a desconectar a rede, mas eles causam um impacto de comunicação, tá? Se isso fosse uma rede de comunicação, a eliminação do, 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 de grandes rotadores aqui como 1 e 34, durante que vários outros canais da rede ficariam com overhead alto, teriam overflow, né? Então, bom, é isso. É uma medida interessante, Between us. Aqui tem uma tabelinha com os valores calculados para o clube, tá? Basicamente aqui os graus normalizados, distância, a centralidade por proximidade, centralidade harmônica, centralidade por between us não normalizado, between us normalizado e o que a gente vê é que, bom, essas coisas variam, tá? Para cada medida que a gente usa, a gente tem que ir aos vértices, a ordem dos vértices aqui, os vértices são ordenados em ordem de importância e a gente vê que eles se alternam, tá? Bom, as medidas elas são, algumas são, até dá para provar, tá? Que elas são relativamente relacionadas entre si, tá? A gente consegue um upper bound e um lower, dado uma medida, às vezes a gente consegue um upper bound e um lower bound para outras, tá? Natural, com distância harmônica, distância por proximidade, né? Mas assim, tem, então os mesmos vértices envolvidos, mas tem alternâncias, tá? Então isso mostra que, que essa história de quem, qual vértice é central, realmente depende da medida que a gente tem interessado, como a gente já tinha falado. E vale a pena você estudar essa tabela um pouco mais detalhada depois, com um pouco mais de calma, não tem muito mais o que eu falar a respeito dela, tá? O que eu posso falar resumindo é que, bom, centralidade por graus é uma medida extremamente local, tá? O vértice central que tem um maior número de conexões, como a gente já falou, em rede de amizades isso faz até sentido, né? Corresponde a quem é mais popular, quem tem o maior número de amigos, tá? Se a gente quiser uma coisa, mas não tem efeito em cascata, se a gente quiser efeito em cascata, a gente parte para uma centralidade baseada em altos vetores. centralidade por proximidade, que é uma totalmente geométrica, ela corresponde ao vértice que é mais próximo aos demais, né? Aquele que é mais próximo para o resto do grupo, tá? Ele é relevante se a gente identifica a quem informar ou influenciar para espalhar informações. Ou seja, se você quer espalhar uma informação útil ou fake news, né? Fofoca, tá? Você verifica, uma possibilidade é você verificar quem é o vértice central na rede por proximidade, tá? E aquele vértice, então, ele está mais próximo dos demais, então, praticamente, ele vai espalhar essa notícia rápido, tá? É uma possibilidade. Observe que você podia tentar fazer o mesmo com centralidade por grau. Você põe, você dá a notícia que você quer espalhar para um vértice de alto grau. Mas, de repente, esse vértice de alto grau, ele tem um cluster ali e tem um alto grau dentro de um cluster porque tem uma panela ali, um clique local, e o grau é gigantesco, a informação vai levar muito tempo para espalhar, né? Então, você pega um vértice central por proximidade, acho que o tempo vai ser menor, tá? A gente vai voltar nesse tópico com caminhos aleatórios e disseminação e infecção, tá? E centralidade por intermediação corresponde aos backbones, né? Da rede ou da operação, tá? Quais são os vértices ou indivíduos que quando se remover eles desconecam a rede, ou seja, desconecam a rede, ou seja, aqueles que são centrais, tá? Aqueles que a informação passa por eles, tá? Ou aqueles que agem como barricada, né? Se você quiser prevenir, se você tem um vértice de alto grau de intermediação e você quer prevenir a expansão de uma doença, você tem que focar naqueles caras para que se eles forem contaminados que eles não tenham contato com mais ninguém, né? Então, isso é interessante, tá? Bom, terminando a história aqui, pelo menos por enquanto, de centralidade de vértices, é uma espécie de dissonância, né? Só para corroborar com aquilo que a gente já falou, que não tem uma medida perfeita, tá? Não tem uma medida que a gente use sempre, então eu tenho aqui dois exemplos tirados da Wikipedia na página de centralidade calculados pelo Cláudio Hockini. Aqui, essa centralidade para o grau, vai, os desenhos aqui, quanto mais próximos do vermelho, mais central os vértices são. Quanto mais próximos do azul, mais azul escuro, né? Quanto mais vermelho escuro, mais central eles são. Quanto mais azul escuro, mais menos central eles são. E aí, bom, vai do vermelho para o laranja, para o amarelo, para o verde, para o azul. Essa é a escala. Tá? E você pode olhar aqui nessa figura. O A aqui é por grau, o B por proximidade, o C between us, o D por alto valores, alto vetores, no caso aqui. Vou trocar isso aqui depois para alto vetores. O E é o cat, e o F é o alfa, que é uma outra medida parecida, tá? Se a gente não falou dela, nem vai falar. Então, você observa como varia. Quem são os vértices, onde estão os vértices vermelhos, são os mais centrais. Tá? Tem um outro exemplo ainda, também calculado pelo Rokini, tá? E esse aqui é um outro grafo, né? Uma outra estrutura. O A between us, o B por proximidade, o C por alto vetores, o D por grau, o E harmônica, e o F de Katz, e observa a diferença brutal, tá? O mesmo gráfico, dá a medida, olha a diferença aqui em quem são os vértices centrais, por proximidade de harmônica, e depois, quando a gente usa alto vetores, o que acontece? A maior parte dos vértices aqui são periféricos, tá? Então, lembra aquilo que eu falei, que às vezes elas pareciam, mas são os mesmos, tem vértices aqui em comum que são centrais, mas, as coisas podem ficar bem diferentes, tá? E, é, bom, aqui não tem muito o que eu falar, é mais interessante vocês olharem esses exemplos, pensarem nas medidas e formularem suas próprias conclusões, tá? Perde um pouco até da graça ficar explicando as diferenças aqui de novo para cada uma delas. Legal? Bom, por enquanto, sobre a importância estrutural em redes era isso, a gente ainda vai falar de importância dinâmica depois, um pouquinho mais de importância estrutural, mas na próxima aula a gente vai fazer sistemas lineares dinâmicos, que é uma preparação, é uma aula de preparação para um monte de coisa que vem depois, interessante que vem depois. Legal? Então, é isso aí. Abraços e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.